Iniciando atividades, vamos lá. Quinta-feira, estamos aqui tio Guedinha e vocês não sabem, já começa racing, que na estrada vindo pra cá na madruga, tinha uma mancha de óleo aí, os caras chamam de Serra do Azeite, sei lá eu. Cara, eu passei de carro, saiu de traseira aqui ó, direitinha, aí eu tentei voltar, voltou, aí saiu à esquerda, eu tentei voltar, meio que... Aí ele girou. E me ajuda, vem aqui ó. Não, como que chama aquela? Não é guardi-re, né Dom? É o que que é ali? É guardi... É, mas é de muro. É, mas é guardi-re de concreto. De concreto. Aí eu dei uma panca já pra começar. Aí tá, aí tá. Essa é aquele Saizica, né? Então, já fiz isso com sucesso. E aí? Uma vistoria. Então, Pedro! Aí é aquele mesmo esquema. Tira o spoilerzinho. Aí vai ver o guereamento aqui. A novidade fica por conta do... Protetor de pé Rizoma, né? Luxuosamente. E é isso aí. Tranquilo a fila. Sossegado. Sabe aí qual que é o tesão? Eu esqueci de trazer as relações. Então vai ser um problema menos pra nós. Isso é ótimo. Não tem com o que se preocupar em relação a isso. Não menos o testamento. Wonderful. Ok. Bom dia. Bom dia. Sexta-feira. Sexta-feira. Boxing. Dom Pepe. Rubaiá. Tini de Wini. Macapane. Tossos. Ah, rapaz. Macapane. Percebe? As sensações da pista meio a meio. Clima agradável de Curitiba. A Rússia do Brasil. Pra quem gosta. O que é que ele tá de menino já? Tá. Vai aqui do ano de meia. Porra. O que ele tá de menino? Só de menino. Parem aqui de hoje. Você tá de sete, sete anos. Eu me conheço desde de manhã. Passar a moto de gina? Não tem... Vai ganhar três fatados pra passar a moto de gina. Tá. Seu filha da puta, hein? Vai? Zatini. Mas... Mas, ó. Faz... Mas faz... Faz... Faz a... A moto. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Tá batendo de gina. Hein? Coitada hora. Desde de manhã. Mas o gina tá funcionando. Não tá. Você pode falar, Dom Pá? Quando a gente perguntar que dia que você veio pra Curitiba... Deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, eu pedi a chave do meu carro. Se eu precisar, você pegue a minha chave reserva lá em casa. Você consegue pegar pra mim? Você vai estar aí agora... Ou você vai sair onde? Ou você vai estar com ninguém? Tá bom, tá? Já, já, já. Eu acho que isso já resume bastante coisa. Se a gente vai ver ele brigando com o pessoal do segundo. Sério? Tá da hora? Tá da hora. Você vai andando aqui e só... Só... Não sei. Quanto você virou agora nessa volta? Quanto você virou? Nossa, foi rápido demais. Eu vi, eu vi, eu vi. Violento, mano. Aqui na Dezeró, a gente tem o coaching Chico Xavier. Então, ele vem aqui e você fecha o Amiibo Olho e ele guia você pela pista até completar a volta. Tchau. 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 Agora é a segunda do treino, sexta-feira, eu falei um do treino, mas eu posso considerar de 2 e 4, porque eu cheguei na quinta, não treinei nem nada, treinei na estrada, drift, 2 e 3, Tóquio, a diferença é que eu não fechei completo, a gente tem que usar um pouco o guarda de rede, mas tá bom, faz parte do jogo. Comigo não que aconteceu, o que tem acontecido comigo depois de 3 anos intensivo é isso aqui ó, um furo, no meio, mas o supló, no meio, por a ponta, porque é o apoio do pé de fora, no meio, é de força com a pedaleira de fora. Olha aí ó, tá usando, tá usando, tá usando aqui o caralho, tá ficando bom, tem que usar, tem uma grossa ali ó, e o cara sabe igual pro cara mais nervoso dessa porra, Tito Rabat, é o único que não põe nem o pé no meio, ele vem com o pé equilibrado aqui ó, ele vem com o pé voando, ele não põe nem o pé na areia de fora, é? Isso é, isso é, o Queiroz também, o Queiroz também, ele é a porta do escapamento do pé. Mas sabe quem faz isso também? O Eric Clapton faz também. Tá vendo aqui? Nova geração. Tá vendo aqui? Nem sei que geração eu sou. Acho que é do meio, porque a velha não tá aí mais. Vendo aqui nova geração? O Paulo pode ser a velha geração. Eu sou a velha geração também. É isso agora sim. Tinha aquelas épocas de criança que você ficava pintando roupa do colégio, o jeito que você assinava, mas na hora que eu pintei a bota. O que que é isso? Tempo. Entre uma bateria e outra você tem tempo. Aí você faz essas coisas. Vou trocar a minha viseira, hein? Oi? Nessa sombra eu acho que vou trocar a minha viseira, hein? Eu tô trocando. Ok, ok. Vou trocar a viseira. Ok. Vamos mudar a viseira. Aqui, você abre tudo. Puxa aqui, ó. Aí ele livre. Libre. Aí você vem aqui, ó. Libre. Certo? Libro. Libre. Aí você abre um pouquinho aqui, ó. E puxa o pênis lock. Libre. Ok? Ficou uma aquinha de dedo aqui sem querer? É. Mais uma que eu deixei agora. Mas isso aqui não dá nada. Espera aqui. Ok. Sim. Eu não sei se esse capacete aqui é bom, cara. Mas esse sistema de digitado aqui é o melhor que tem. Dubel? É. Fudido. Fudido. O mais rápido, mais... Fudido. Dubel é fudido mesmo. Mas o cara de si não tem é melhor. Ah? Mas o cara de si não tem é melhor. Fudido. Fudido. O que é o segundo da pele e o cara de si não tem? Fudido. Fudido. Aqui no fuminha você não enxerga muito o... Fudido. 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 Você sabe... Você dá com uma carinha somente. Olha, mano. Olha que bosta. Achei que cai no chão. Pega outra. Nem me fala, velho. Mas eu tenho outra. Hamlet. Vamos colocar o hamlet. Vamos colocar o globo e a bicicleta. E colocar a bicicleta. E colocar a bicicleta na bicicleta. Sua vista. Fica do outro lado. Fica. Ficaisk. Fica da bicicleta. Fica com срав�ção. Ficai com versício da bicicleta. Amém. Amém. Não, não. Não, quinze. Tá quinze essa moto. Tem um quinze. E eu? Tô surpreendido. Tá mais curto que eu. Eu faço mais curto. Você tá mais curto que eu, eu tô mais bom. Você tá mais bom? Eu gostei. Ela tá sendo mais curto que eu. Acho que se eu curtar, não, porque as minhas segundas, as segundas que eu uso já saem. Eu esqueci, meu pinhão. 42. Não sei se é 44. Eu acho que se eu tivesse 41 mês. Não cabe. Não. Seu. — Seu. Esquerda. Eu tô... There tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 O jogo é entre o pedal e o rolamento. Eu tenho que trocar o pedal, só que eu tenho que trocar de momento. Ô, Manso! Pega aquele pedal que está lá em cima da bancada. Ah, tem que ir lá. Por quê? Eu uso almoço, não precisa pegar nada. Amanhã é outro dia. Filhos! Bom dia. Sábado é o classificatório. Já já estaremos no track. E por enquanto é isso. O que acontece? Primeira coisa. A gente tem que pagar o dinamômetro. Que é uma coisa que eu não gosto. Pagar o dinamômetro. E além de machucar minha motinha, ainda me dá panezinha de... Ô, Panela, você tá ligado, né? O treino foi... sei lá, tava chovendo um pouco, começou a garoar. Aí eu coloquei o controle de tração. E... andei na manha. Aí eu vi que começou a secar em uns pontozinhos e tal, não sei o quê. E o duro é que você não consegue... você consegue modular o controle de tração do 3 para 1. Você não consegue desativar ele. Aí eu vi que ele tava me segurando um pouco. Aí eu liguei bastante o controle. Aí eu falei, ah, meu, deixa eu ver, deixa eu sentir aí. Dei umas quatro voltinhas e tal. Falei, tá com gripe, tipo, as bandeiras lá. O cara tava com a bandeira vermelha e amarela. Que é piso, né? A tensão piso irregular lá. O ideal seria a vermelha e branca. Que aí é piso molhado, né? Mas a tensão você já dá uma disparada. Aí eu falei, ah, meu, putz, freiei. Falei, não, acho que tá bom. Aí parei lá na chicane, desativei o controle. E foi luxo, porque aí deu tempo pra fazer uma volta boa pra que acabou o treino. E aí fiquei em terceiro. O primeiro classificatório, né? Mas é o começo do dia, vamos ver, porque tem muita coisa pela frente aí. Filhos, se liga nisso aqui, ó. Chegou um pneu meio a meio. Olha que luxo, velho. É pra pista, tá? Não começa a viajar, filho. Olha que animal. Então, tipo assim, aí tem esse caminho aqui que é igual o de chuva, certo? Pra abrir caminho no meio da água. E aí menos ranhura aqui pra dar mais gripe no seco. Bonito, hein? Olha. Bonito o pneu. Então eu tô mostrando pra vocês aí, novidade total. Rapaz, olha aí. Consegui uma relação. Empréstimos. Empréstimos. Acho que agora vai dar um pouco mais certo. Porque esta aqui era pra Interlagos. Goiânia também funcionou. Mas aqui eu vou precisar ser mais curto. Acredito que agora vai dar um bom luxo. Eu sei que não se teste em classificatório. Mas é assim desde sempre vai funcionar. Eu não vim na quinta. Faz seis anos que eu não ano. Então eu vou testar todo. Se tiver que testar na corrida, eu vou testar também. É isso. Agora é hora de descansar a bicicleta. Por quê? Porque a gente acabou de passar lá um dinamômetro. Então, só pra ver se não ficou nenhum erro aqui. E ela não começar a fazer festa no painel. Então vamos lá. Era uma vez, era uma vez. Ok. Deixa aqui de forma encostar e riscar. Ah, pera aí, pera aí. Vou botar um pano aqui, calma aí. Ok. Sobe a boca essa capeta. Vamos alterar o mapa. É? Vamos alterar o mapa. A terra, a terra, a terra. Agora... Vou botar cinquenta cavalos, vou botar mais. Pode ir? Não por nada. Não por nada. Tem que ficar, mas eu acho que ficou bom. E... Mudou algumas coisinhas aí em questão de regiro, não sei o que... Mas sabe o que é o tesão? Eu mudei tudo. Pinhão e coroa. E eu virei a mesma casa. Tá ligado? Então isso é bom. Aí o pneu acabou, vou pegar um pneu. Só que vou fazer o seguinte. Eu vou esperar. Se alguém baixar, eu vou entrar. Senão vai ficar esse pneu zero pra Super Polic. Tem só o traseirinho, essa é a ideia, essa é a ideia, essa é a ideia, fica aqui. Ô, nós estamos indo pegar 2h24 e não é para a minha moto não, é para a moto do Manso, tá? Isso é a equipe, então... Trabalho de equipe. É, mas vamos ter que... Nossa, como é que eu vou passar aqui? Ô, como é que eu passo aqui para... É muito rápido. É para... Sai por nada aí, agora. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ah, beleza. Olha o que ele fez. Valeu, já venho, pera, é rápido. Então, vamos mexer na suspenda do Manso. Na verdade, não sei quem baixou tanto, né? Eu já falei para o Dezeró, falei, Dezeró, compra a chave 24, o ônibus precisa de 24. Comprou? Não. Mas eu trago. Isso é equipe. Você gosta, né? Você gosta, né? Dezeró, Dezeró. Para entender a compra, Dezeró. Tua chave. Já sei como eu vou dar frente para ele em Natal. Dua vinte e quatro. É senhor. Olha, esse aqui é como Vananádio. Vananádio. Nanádio. Você segura aqui no chave. É. É, rapaz. Vem cá. Eu estou resolvendo. Lá, chave aí. O que tu quer? Estou resolvendo. Deixa. Está aqui. Não vai ficar assim, Chico. Não vai ficar assim, Chico. Não vai ficar assim, Chico. Eu vou acertar lá. E agora eu vou ajudar na moto Manso para ele meter 23 e eu nunca mais ele na minha vida. Isso é equipe. Isso é equipe. Isso é equipe. É um bom trabalho, parceiro. Para nunca mais ouve-lo na sua frente. Vem aqui. Você filmou, Kamikaze? Filmou, Kamikaze? Filmou? Tá. Kamikaze está puto. Pelo mesmo motivo que eu. Agora vamos fazer o trabalho aqui. O que é isso agora? O que é isso? 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 É importante. Então... Ok. 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 4,24 horas voltando a seu transporte. C, o, 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 o. 4,40. Ok. 4,40. Temos 20 minutos. Você está onde? 20 minutos. Você avançou o pneu, as pneus já estão fora. É isso. Vai. Você deixou o semigranas no esquema dos 5? Não, ainda não. Calma. Calma. Outra é irregular. Manso, manso, manso. A máquina do Manso. A máquina. Aqui. Aqui. É certo? É certo. É certo com o meu braço. Como? Só que esse bilão está abrindo. Temos que voltar. Não há problemas. Não há problemas. Você marcou a referência? O que foi referência? Não, não precisa disso. Serve essa marca aqui? Ah, filha da puta. Que escate. Ah, corre. Não fala comigo. Vamos lá, representa lá, hein. Vou enfrentar a velha guarda e ele vai enfrentar a guarda louca. Eu faria perguntar com o que vai enfrentar. Eu acho que é avalçado. Que o ônibus foi confiável. Não há problemas. Vem competir. Como? Vem competir. Vem competir. Não há problemas. 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 O que vai rolar é o seguinte, super pole, filho, pneu 0.9, Relação do Kamikaze Relação do Kamikaze 26.09, tá bom depois de 6 anos? Tá bom, tá? Eu gosto. E amanhã é uma corridinha, amanhã é uma corrida. Parabéns a você! 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 Você percebe que é bem pouco mesmo! E aí foi isso! Parabéns a você! Ele tem o encaixa! Parabéns a você!